Salut mes amis, comment allez-vous? Hello guys, how are you doing? Hola personas hermosísimas, como están ustedes? Fala galera do canal, tudo bem? Aqui é a Renata Valim, é um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Eu adoro poder ajudar quem quer aprender uma língua. Então pra mim é uma grande satisfação fazer esses vídeos e poder ajudar o maior número de pessoas possível. 5 coisas que são complementares à exposição ao idioma. A primeira delas é compreensão, é compreender o idioma, compreender aquilo que se está ouvindo, que se está assistindo, que se está lendo. Não necessariamente entender tudo, mas entender o principal pra extrair a essência do vídeo, do áudio, do texto. É pegar as ideias principais e aprender algo de novo com tudo aquilo ali que nós estamos expostos. Assim como os pais ajudam as crianças a entenderem aquilo que está sendo dito pra elas, nós também temos que ter algum recurso pra entender aquilo que nós estamos ouvindo. E hoje em dia nós temos muitos recursos pra isso. Podem ser as legendas, os tradutores, as transcrições, os dicionários, onlines ou físicos, um amigo ou familiar que saiba bastante da língua e que possa nos ajudar, ou até mesmo um professor. As possibilidades são inúmeras, então vocês tem que procurar entender aquilo que vocês estão vendo. Pode ser através de filmes que vocês já conheçam as falas de core salteado. Podem ser seriados que vocês já cansaram de ver dublados ou legendados em português, pra começar a ver com legendas no idioma que vocês querem aprender. No final a gente tem que se perguntar, o que eu aprendi com esse desenho, com esse vídeo, com esse filme, com esse texto, pra que nós possamos ver um progresso na nossa aprendizagem. Segunda coisa muito importante, além de exposição ao idioma, é muito importante a concentração. A nossa atenção naquilo ali que nós estamos ouvindo, lendo, porque nós temos que estar buscando compreender e prestando atenção em tudo. Na pronúncia, nas combinações de palavras, na entonação que as pessoas estão colocando na fala, nas preposições, nas conjugações e em tudo que for possível, pra extrair ao máximo possível daquele momento. Isso é uma coisa que as crianças também fazem. Elas buscam entender aquilo que está sendo dito pra elas. Elas procuram ver sentido naquele monte de ruído, naquele monte de barulho. Elas botam o máximo de atenção possível, buscando fazer associações entre o que está sendo dito e o que ela está vendo. E assim ela vai conseguindo captar aquilo que está sendo transmitido. E é da mesma forma quando nós estamos vendo alguma coisa, lendo ou ouvindo. Então atenção é muito importante. Não basta só colocar lá e, ah, tô ouvindo, tô ouvindo. E o filme tá rodando e a música tá tocando e o áudio tá nos nossos fones. Mas o pensamento lá longe, em outra coisa, e aí não vai funcionar muito bem. Porque isso acontece. Quantas vezes, mesmo no português, nós não lemos uma página inteira de um livro e quando chega ao final a gente se pergunta, mas o que que eu li aqui? E a gente não tem a menor ideia do assunto que nós acabamos de ler. Então isso não pode acontecer. Foco total na hora de estudar. Terceira coisa crucial pra aprendizagem de uma língua. Repetição. A repetição é um ponto chave na hora de aprender um idioma. Principalmente nos níveis iniciais. Assistir inúmeras vezes as mesmas coisas. Ouvir muitas vezes as mesmas músicas. Ler muitas vezes os mesmos textos. Tudo quanto mais a gente repete, melhor. Porque essa repetição ajuda o nosso cérebro a fixar. Quem tem criança em casa sabe do que eu tô falando. Elas repetem mil vezes os mesmos desenhos, os mesmos filmes, os mesmos episódios e os mesmos livrinhos. Sempre querem ouvir as mesmas histórias. E é essa repetição dia após dia que faz elas fixarem grande quantidade de vocabulário. E não só vocabulário, mas também frases. E é assim que elas pegam as expressões das personagens. A forma como eles falam. E elas falam igualzinho. Então vamos aprender como as crianças. Porque elas têm muito a nos ensinar. Principalmente quanto a aprendizagem de uma língua. Para quem tá em níveis mais avançados. Não é tanto a repetição dos mesmos materiais que é importante. Mas tá em contato com maior quantidade de coisas diferentes possíveis. Porque uma acaba complementando a outra. As palavras começam a se repetir de uma forma impressionante. E assim também se familiariza com diferentes tipos de conteúdos. Sobre diferentes assuntos. O que amplia muito a quantidade de vocabulário sobre áreas mais específicas. Aprofundando muito o conhecimento. Eu procuro estar sempre lendo dois livros no mesmo idioma. E dois livros com assuntos e estilos bem diferentes um do outro. Um mais simples e um mais complexo. Uma leitura mais leve e outra mais pesada. Que geralmente é uma leitura para adultos e outra para adolescente ou criança. Quarta coisa importantíssima. Além da repetição é muito importante a constância. A regularidade. Não adianta ficar só um dia ou uma semana ouvindo, repetindo, repetindo, repetindo. E depois largar tudo de mão que as coisas esfriam. A regularidade, a constância é a chave do sucesso também. Volto a mencionar as crianças. O que seriam dos bebês se nós deixássemos eles dentro de um armário durante uma semana sem escutar a língua. E depois tirassem elas de lá para ouvir um pouquinho e voltar a guardar elas de novo no armário. Isso não ia funcionar e também não vai funcionar com seus estudos. Então mantenha uma regularidade, nem que seja por alguns minutos por dia. Quinta e última dica de hoje. Calma e tranquilidade. Nosso cérebro não consegue assimilar nem reter as informações sobre pressão. Não adianta ter pressa e se colocar numa situação de tensão que vai ter o efeito contrário. Tem que estudar numa hora que vocês estejam bem relaxados, bem tranquilos, para as ideias fluírem e as informações entrarem para dentro da cabeça. Quando a gente se sente pressionado, o cérebro tem uma defesa que ele trava. Porque é como se nós estivéssemos mandando uma mensagem que nós estamos numa situação de perigo. Se a gente se coloca numa situação de cobrança, nós não conseguimos pensar. Então não vamos nos colocar contra a parede. Não pode ter pressa. Não pode ter pressão. Keep calm and steady on. Recapitulando as 5 dicas desse vídeo. 1. Compreensão. 2. Concentração. 3. Repetição. 4. Regularidade. E 5. Tranquilidade. Com esse pacote a aprendizagem de vocês está mais do que garantida. Se você gostou das dicas de hoje, não esquece de deixar o seu like. É uma forma simples e rápida de retribuir. Não custa nada, vai levar só um segundinho e vai me deixar muito feliz. Deixa sua opinião aqui nos comentários e conta para mim se você tem alguma criança pequena em casa que esteja aprendendo a falar. Você tem muito a aprender com ela. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para me ajudar com a divulgação. Curta minha fanpage no Facebook para acompanhar posts em português, inglês, espanhol, francês e idiomas em geral. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito para acompanhar todos os futuros vídeos com dicas maravilhosas. E como sempre, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau pessoal!